O Braskem é uma empresa líder no setor petroquímico, uma empresa que tem quase que uma receita dolarizada. Fez um trabalho de praticamente reduzir a dívida de maneira brutal. Está gerando bastante caixa por conta do câmbio, por conta da alta demanda de plásticos que tem no mundo. Eu acho que já fez boa parte dos investimentos que queria fazer ao longo da sua história. E agora ela está chegando próxima, vamos dizer assim, do seu momento de maturidade e chegou numa fase que faz mais sentido distribuir dividendos do que crescer.